Ramos Calçados trazendo já a coleção outono e inverno. Muita variedade em botas e tem também preços especiais, né Bruna? Com certeza, bastante preços. Aqui você pode pagar em até quantas vezes? Quatro vezes sem juros. E eles aceitam todos os cartões. Dá uma olhadinha na loja, fica à vontade. Tem muita coisa bacana aqui, olha. Tem preços especiais também pra sandálias, pra pipitu, enfim. Tem que vir pessoalmente pra conferir. O endereço daqui? É Avenida Paulo Facine, número 523. O telefone é 2468-2903. O que você tá esperando? Ramos Calçados. Gente, tem cada coisa fantástica. Eu já vou escolher o meu, posso? Com certeza. Vamos lá, vem.